Se você mandou o recadinho pro nosso SBT Zap, fica de olho porque hoje pode ser você por aqui. Agora vamos começar? Vamos ver quem são os nossos telespectadores? A primeira foto que a gente tá vendo aí, gente, é da Gigi Leiden. Gente, a voz dela, antes da gente começar, a voz tá meio assim, nasalal, é porque ela tá meio gripadinha, né? Eu tomei chuva, tomei chuva com a Vivi. Tomou chuva, ela ficou gripada, eu não, graças a Deus, né? Então, como eu estava dizendo... Como é que vai encontrar namorada assim, Renata, gripadinha? Não tem como, gente. Tem que sarar logo, pelo amor de Deus. O que eu faço, Dodô? Tem que sarar. O que eu faço? Tem que sarar. Vamos lá com o abraço, então. Quem tá? A primeira foto que a gente tá mostrando aí é a Gisleine e o Emanuel. Eles são de araçatura, gente. Olha essa chupeta. Olha essa chupeta verde. Ai, que gracinha. Não é? Os olhos. Agora tem a Mônica, que é de Severina. Ela toda modelo, com a mãozinha na cintura. Nossa, gente. Você viu? Provocante, né, Renan? Tá bem provocante, não tá não, meninos? Tem também o João Lucas, gente. Ele tem só 10 meses de idade. Ele é de Severina. Você é tão bonitinho. Pelo jeito, acabou de tomar o mamá. Né? Demorou. Pelo jeito, acabou de tomar o mamá. E o Thiago Henrique também. Esse daí, de onde é o Thiago? Ah, tá. Não tem a cidade dele. O Fabão. Agora você pode mudar aí. Eu acho que assisti no programa. Fátima, né? De Mirandópolis. Fátima. Ela contou pra gente que ela não perde bem na hora. Um beijo pra todo mundo. De Mirandópolis. Toda, toda, gente. Agora tem o Adilson. O Adilson é de Santo Antônio da Aracanguá. Adilson. Beijão pra você, viu? Olha, assistindo ao programa também. Agora, gente, tem aquelas fotos. Ronan, se quiser pode até soltar aí a sua trilha musical. Porque deixa com um pouco de inveja. Porque é foto de casal, Vivi. Eu fico com um pouco de inveja. Você fica, demorou. Essa aí, ó. É a Vera e o Ronivaldo. Eles são de Dracena, gente. Que graça. Agora tem uma... Você viu? A próxima foto vem de Dirce Reis. É uma cidade que a gente tem bastante audiência também. É o Paulo Vitor. E ele falou que tá sempre ligadinho do bem na hora. E sempre te assistindo também, né? Não é? Agora, olha que gracinha, gente. É o Pedro de Guararapes. Ele tem só três aninhos de idade. Não é muito fofo? Não tem medo. Não tromba com o nome. Você é tão bonitinho. Ele é muito fofo. A vontade de apertar. E o próximo que a gente vai ver... Será que eu vou conseguir falar? Porque eu tô rouca. Aislã. É o Aislã de Aracatuba. Aislã. É. É o Aislã de Aracatuba. E sabe o que ele falou? Que ele adora assistir o programa, Vivi. Verdade. Mas sabe por quê? Por quê? Porque ele gosta de me ver aqui, gente. Ah, mas essa demorou a searca demais, né, gente? Ó, agora se prepara, Vivi. Tem mais um pretendente aqui pra mim, ó. Ele mandou a foto dizendo que ele tá solteiro. É o Douglas. Que que é isso? Só que você tem um problema, Douglas. Ele mora em Grajaú, em São Paulo. Eu falo, como que eu faço pra sair de Aracatuba e não, não é assim? Ah, dá-se um jeito, pelo amor de Deus. Oi, gente. A gente paga a passagem. A Lu tá falando aqui que a gente paga a passagem, a gente patrocina. Paga, Lu. Paga, Lu. Paga. Ah, então eu vou. De posição, eu acho. Olha, ele assiste a gente pelo Facebook, viu? Todos os dias. É perigo que mora longe. Mais um beijão pra ele também. Eu quero mandar um beijo agora pro Júlio, que é de Guaraçaí. Guaraçaí é a terra do abacaxi, fica aqui na nossa região, viu? Olha só. E sabe o que tá... Um chapéu todo estiloso. Eu quero abacaxi, manda abacaxi pra gente aqui, viu? Manda abacaxi. E sabe quem tá assistindo a gente também, Vivi? Quem? É o doutor Claudemir e o doutor Anderson. Eles são de presidente prudente. Olha aí, ó. Olha só. Obrigada pelo carinho de vocês aí. E pra encerrar, tem uma foto aqui, que é da dona Doralice. Ela pediu pra gente mostrar, quer dizer, das netas dela, né? Ela pediu pra gente mostrar a foto das meninas. São a Manu e a Alicia. Elas são maravilhosas, né? São lindas demais. Que fofas. Tá vendo, gente? Um beijo grande pra vocês, viu? Não tinha mais foto, Lu? Eu gosto de me mostrar. Cadê a foto que você tinha? E tem gente... Aí, ó. Tem gente que pergunta se a Demorou é mesmo famosa. Eu não diria que ela é famosa, mas ela se acha, gente. Olha com quem ela tem foto. Quando foi essa foto, Demorou? Eu vou contar o segredo dessa foto. A mulher do Zezé veio pra Aracatuba e ela ficou pesquisando que a academia que a Demorou treinava. Ela chegou lá e pediu pra tirar uma foto comigo e eu tirei. Ah, tá. É mesmo, né? Não. Com certeza foi isso, né? Com certeza foi isso. Não, não tem dúvida nenhuma. Gente, deixa eu parar de mentir que eu vou embora. Então tá bom. Tchau, Demorou. Tchau, Demorou. E aí Obrigado.